Suspensão de entrega ou aguardando laudo de representante de marca e até mesmo análise concluída e importação não autorizada. Se você fez alguma comprinha recentemente e apareceu alguma dessas atualizações no seu rastreio, saiba que você tem que ficar ligado e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Então bora! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais muito bem. Sei que muitas pessoas estão aflitas, principalmente depois dessa última atualização no rastreio, onde aparece suspensão de entrega. As pessoas automaticamente já pensam, meu Deus, não é possível que eu não vou receber essa compra que eu tô esperando há dois anos. Como essa é uma mensagem nova que as pessoas estão recebendo, foi até um pouco difícil de encontrar na internet, porque poucas pessoas estão falando sobre. E até mesmo os fiscais ali da alfândega não deixam claro o critério utilizado para aparecer essa mensagem no seu rastreio. Mas eu encontrei algumas coisas, dei uma de Xerox Homes e encontrei algumas coisas a respeito. Quando aparece suspensão de entrega, você teoricamente pode ficar tranquilo, porque a sua compra vai chegar na sua casa. Mas Nicole, como assim? Suspendeu a entrega e vai chegar na minha casa? Suspensão de entrega, na verdade, significa que eles suspenderam a entrega para eles analisarem se a sua compra está dentro do Remessa Conforme. Se ela está direitinho ali dentro das regras estipuladas por eles, entendeu? E aí depois de suspensão de entrega vai aparecer objeto recebido no Brasil e depois ela vai direto para a sua casa. Então, pega essa dica que ela é muito importante. Eles estão suspendendo a entrega exatamente para analisar se a sua compra está toda certinha, se está dentro do regulamento do Remessa Conforme, enfim. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, olha direitinho no site dos Correios, se o seu nome está cadastrado certo lá no site dos Correios, se você não tem o cadastro lá, faça, né? Porque é super importante você acompanhar a sua encomenda pelo site. Então, você verifica direitinho se o seu nome está certo lá, se o seu endereço está certo, se o seu CPF está certo, não só no site dos Correios, como também no site onde você fez a sua compra. Por que eu estou falando isso? Porque pode aparecer suspensão de entrega e logo na sequência pode aparecer análise concluída e importação não autorizada, entendeu? Então, você tem que verificar certinho os seus dados, porque se tiver alguma pendência no seu dado, nada vai chegar, entendeu? Então, dá uma olhada, pelo amor de Deus, porque igual eu disse pra você, a suspensão de entrega é somente uma mensagem genérica que eles colocaram pra poder analisar a encomenda, né? Mas é super importante vocês verificarem tudo pra, de fato, a encomenda chegar na casa de vocês. Porque pode ser que alguém fale aqui nos comentários, Nicole, eles suspenderam a minha entrega? Mas não é nada disso que você está falando, não. Eles suspenderam a minha entrega e realmente ela não chegou. Mas é porque pode ser que esteja faltando alguma coisa, né? Algum dado, alguma coisa importante no seu cadastro. Então, fique de olho. E uma coisa muito curiosa que eu estava observando quando eu fiz essa pesquisa aqui na internet é que a maioria das pessoas falaram que quando a encomenda passa por valinhos, logo na sequência aparece a mensagem de suspensão de entrega. Eu, de verdade, não sei o que tem a ver aí, né? O local com a mensagem, mas eu acredito que essa mensagem possa aparecer pra todo mundo. Porque faz parte, realmente, de uma nova atualização. Então, se você receber essa mensagem, minha filha, já fique ciente aí pra não assustar. E uma coisa importante de ajuda mútua, eu gostaria demais que vocês deixassem aqui nos comentários caso você tenha recebido essa mensagem e a sua encomenda foi barrada. Se ela foi barrada, se eles não aceitaram ela aqui no país, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Porque, conforme o pessoal está falando, né? Essa mensagem é somente pra suspender e analisar. E depois ela vai direto pra sua casa. Então, caso a sua encomenda tenha sido rejeitada, a entrega dela ali na fiscalização, me conte aqui nos comentários, porque eu tô curiosa pra saber. Agora, sobre a mensagem. Aguardando o laudo de representante de marca. O que que significa isso? Isso é mais pra verificar se a encomenda, se o produto que você está comprando é original ou não. Então, o pessoal da fiscalização faz mais uma varredura ali, né? Pra verificar a autenticidade do seu produto. E depois, se ele for realmente original, se estiver tudo certo com ele, eles vão lá e liberam o pedido e ele vai pra sua casa. Agora, caso eles identifiquem, caso eles analisem, concluem que não é original, aí realmente o produto vai ser barrado. Então, a respeito dessa mensagem de laudo de representante de marca, é realmente pra verificar se o produto que você está comprando é original ou não. Porque muitos sites vendem, às vezes, produtos e inspirações de determinada marca e aí tá tendo muita denúncia a respeito disso, entendeu? Então, agora os fiscais estão pegando pesado pra realmente saber se o produto é original ou não. E para finalizar, quando aparecer essa mensagem aqui pra vocês, análise concluída, importação não autorizada, provavelmente é porque a sua encomenda vai voltar. Eles fizeram uma análise e concluíram que isso não pode entrar no país, entendeu? E isso tá acontecendo muito, principalmente por conta do CPF. Gente, presta atenção. Se tiver alguma pendência no seu CPF, um exemplo, você deixou de votar nas últimas eleições, você não fez declaração de imposto de renda, se eles notarem isso lá na fiscalização, nada vai chegar no seu nome. É super importante vocês verificarem. Nicole, como que faz pra olhar a situação cadastral ali? Como que faz pra olhar a situação do meu CPF? Você simplesmente vai no Google e vai digitar assim, ó, consultar CPF. Clica ali no site da Receita Federal. Tem que ser realmente o site do governo, tá? Não vai colocar o seu CPF em qualquer lugar não, porque senão dá um B.O. Então vai lá consultar o seu CPF. Se estiver escrito assim, situação regular, significa que o seu CPF está ok, que tudo vai chegar no seu nome. Agora, se aparecer a mensagem, situação irregular, minha filha pode saber que tem alguma coisa pendente ali no seu CPF. E isso dá um problemão, porque não é somente compras internacionais que vai dar B.O. no seu nome, né? Você não vai poder, um exemplo, fazer concurso público, o seu saldo no banco vai ficar bloqueado. Gente, é um B.O. danado. Então dá uma olhada na situação cadastral do seu CPF, se está tudo certo, porque se estiver certo, está ok. Agora, se estiver errado, misericórdia. Aí realmente dá problema. E quando aparece a mensagem, análise concluída, importação não autorizada, está tudo ok com o seu CPF? É por que que acontece isso, Nicole? Geralmente, é quando o pessoal ali da fiscalização olha para o seu produto, olha para o valor e fala, não, aqui tem alguma coisa estranha. Pode ser que a loja tenha alterado esse valor aqui. Ou então, às vezes, pode ser que você comprou algum produto que não seja legal para entrar aqui no país, um produto ilegal. Porque, um exemplo, maquiagens estavam sendo barradas na fiscalização, porque a Visa não liberou. Então, tem toda uma questão ali por trás que vale a pena vocês verificarem. Nossa, mas então está complicado demais comprar nesses sites do exterior, como o Showpitch, e em Aliexpress, porque o pessoal da fiscalização está barrando por qualquer coisinha. Não, gente, não é bem assim. Igual eu já falei para vocês em outros vídeos aqui do canal, chegam cerca de 500 mil produtos por dia ali na fiscalização. E eles não dão conta de fiscalizar tudo. Por isso que muita coisa passa, às vezes até mesmo, sei lá, compras ilegais que o pessoal faz, chega na casa deles por conta disso, porque eles não dão conta de fiscalizar tudo. E, além do mais, se tiver tudo certinho, um exemplo, se o CPF estiver certo, se a compra que você está fazendo está tudo ok, se a loja colocou certinho lá na etiqueta, o valor, o produto, não tem porquê ela voltar, entendeu? Então, vai chegar certinho na sua casa. Não é um motivo de alarde, não. Eu já vou finalizar esse vídeo, mas antes de finalizar, eu também preciso falar uma coisa com vocês. Muitas pessoas falaram a respeito das compras que fizeram aí no final de ano, né? Em novembro e em dezembro. Às vezes a pessoa fala comigo assim, nossa, Nicole, eu comprei em novembro e não chegou até hoje. Você acredita? Eu acredito. Porque em 30 de novembro, aconteceu aí a greve dos auditores fiscais. O pessoal da fiscalização brasileira entrou em greve e aí todos os produtos que chegavam lá nesse período do final de ano chegavam lá e ficavam parados, entendeu? Então, as encomendas para poderem serem liberadas, aí, minha filha, era só os poucos. Então, por isso que às vezes você está recebendo agora uma encomenda, um produto, né, que você comprou lá em dezembro, lá em novembro, exatamente por conta da greve dos auditores fiscais. E agora, Nicole, está tudo certinho, está liberado? Gente, agora está funcionando uma porcentagem dos auditores fiscais. Mas a gente está notando que as compras estão mais rápidas do que o finalzinho do ano passado. E outra coisa, compras feitas no final de ano, se você é uma pessoa ansiosa, não deixa para comprar em novembro e dezembro, porque realmente vai demorar. Gente, imagina só um toado de coisas chegando ali na fiscalização. Agarra mesmo, entendeu? É fiscalização, correios, eles não dão conta de entregar tudo em tempo hábil. Então, se você é ansiosa, minha filha do céu, não faça compras em novembro e dezembro. Faça compra antes para chegar no tempo certo. Aqui é um exemplo, se você faz compra no dia 2 de janeiro para chegar no dia 25 ali do Natal, pode ser que agarre e não chegue. Então, tome cuidado, seja precavida e faça compras antes, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí para eu saber, para continuar trazendo esse tipo de conteúdo informativo para vocês. E outra coisa, se aparecer a mensagem suspensão de entrega no seu rastreio e se de fato a entrega não chegar na sua casa, se ela for cancelada e voltar lá para o local de origem, me conta aqui nos comentários. Se caso ela for barrada ali na fiscalização, porque eu realmente estou curiosa para saber. E se você caiu aqui de paraquedas, minha filha, já clica logo nesse botão de se inscrever para não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso tenha alguma coisa para acrescentar nesse vídeo, é só me falar aqui nos comentários que a gente responde certinho para vocês. É isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande!